Quem estava aqui na quarta-feira, levante a mão. Você vai ouvir a mesma mensagem de quarta. Depois de quarta-feira, essa mensagem não saiu do meu coração. E hoje eu até preparei uma outra mensagem para pregar, mas ela ficou muito forte no meu coração. E eu quero só fazer uma reflexão com vocês, poucos minutos. Para nós lidarmos com Deus, é importante que venhamos a entender a dinâmica de sua ação, seus propósitos, a maneira que ele age. Uma das coisas que precisa ser vista com muita sabedoria é a particularidade, é a individualidade cuja qual Deus nos trata. A palavra indivíduo coloca sobre nós qualidades incomparáveis, inconfundíveis. coisas em nós, como impressão digital, com a nossa íris do globo ocular, coisas que, apesar de tantos milhões de pessoas na face da Terra, isso é algo somente nosso. E até mesmo nós que temos comportamentos e personalidades que se identificam, inevitavelmente, nós reagimos de forma diferente, dependendo do momento que nós estamos enfrentando. Quando nós vamos lidar com Deus, duas coisas têm que ser vistas. Primeiro que Deus quer nos proteger do diabo e de sua semente. Às vezes, nos proteger do diabo é mais fácil. Eu costumo dizer que se alguém tem um comportamento ou age de uma certa forma porque tem demônios, é fácil. Você expulsa o demônio à vida da pessoa com o certo. O problema é quando a pessoa tem uma vida toda bagunçada e não tem demônio. Aí você, como é que você faz para resolver? Expulsa ela dela mesma? Suas escolhas? A maneira que ela resolveu viver acaba sendo tóxica, danosa. Tem pessoas que passam grande parte de sua vida consertando erros do passado, ao invés de estar empreendendo futuro. Tempos que deveriam ser de felicidades, são de busca, de conquistas do perdão de seu cônjuge, de seus pais. Períodos que deveriam ser de tranquilidade, são extremamente cansativos para se quitar dívidas e situações que aconteceram lá atrás. Boa parte das pessoas anda extremamente cansada porque Deus criou uma lei de semeadura dizendo que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele seifará. Entendendo que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Eu escolho o que eu planto, mas não tenho o direito de escolher o que eu colho. É muito importante nós olharmos para a vida com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de cuidado. Porque senão vamos perder numa vida, vamos dizer aí, com média de 80 anos. Se você perder 8 anos resolvendo um problema, você já jogou fora 10% de sua vida. Se você levar em consideração que dos 80 anos que você viveu, aproximadamente, quase 27, 26 e alguma coisa, você passou dormindo, um terço, nós vamos ver que isso é bastante delicado. Quando nós vamos lidar com Deus, Ele vai trabalhar sobre duas óticas. A graça, que é o favor que nós não merecemos, combinado com o arrependimento, que é o encontro com aquilo que eu fiz de errado, o desejo de não mais fazê-lo e banir esse comportamento ou essa atividade da minha vida. Quando eu vou olhar para isso, eu vou descobrir que Cristo vai trabalhar com transformação. O que Ele vai fazer é transformar vidas para que essas vidas transformadas inspirem outras vidas a se transformarem também. Você pode ser até ateu, você pode ser cético, mas uma coisa você há de concordar comigo. Um homem pisou nesta terra, chamou 12 homens para andar consigo e virou essa terra de cabeça para baixo. Doze homens instruídos compraram uma ideia, vestiram a camisa do Evangelho e isso se tornou tão poderoso que a história é contada antes dele e depois dele. Se a transformação é o que nós vamos ver, não se preocupe com o passado das pessoas. nós aqui não podemos mudar o passado. Aqui eu não posso consertar um divórcio que aconteceu, aqui eu não posso consertar uma mágoa que alguém te fez. Nós não temos poder sobre o passado neste lugar. Nosso propósito é influenciar seu presente para que você faça escolhas assertivas que vão mudar seu futuro. trabalhamos com a fé é verdade e por mais pausada que seja o meu discurso nessa fase inicial, eu preciso que você entenda que aqui tem muita fé. Uma fé de tal maneira que consegue vencer coisas que os nossos relacionamentos e as nossas conexões não podem. o que nós procuramos é influenciar as pessoas para que elas vivam um estilo de vida onde retornem para o seu cotidiano e cheguem lá e causem preocupação. O que nós queremos é que você acabe infectando outras pessoas só que ao invés com covid-19 você seja alguém capaz de infectar as pessoas com o vírus da fé com a transformação que Cristo pode causar. o grande desafio da vida é trazer o equilíbrio para a nossa casa para a nossa família e o evangelho ele é impecável mas às vezes o comportamento de algumas pessoas acabam afastando as pessoas do evangelho. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados. Como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem criou na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17 sage.